Irmã Dulce brilhou intensamente em nossa história como um farol luminoso. Seu coração compassivo e sua devoção inabalável a tornaram uma verdadeira inspiração. Com um sorriso afetuoso e mãos generosas, ela estendeu a ajuda aos mais necessitados, dedicando sua vida aos pobres e enfermos. Sua humildade e caridade exemplificaram o verdadeiro significado do amor ao próximo. Nascido em Salvador, Bahia, teve seu desencarne no ano de 1992. O legado de Irmã Dulce continua vivo em cada ato de bondade que realizamos. Sua presença eterna continua a nos orientar, lembrando-nos do poder transformador do amor incondicional. Recentemente, recebemos uma carta supostamente psicografada pelo Grupo Socorrista Obreiros do Sr. Jerônimo Mendonça Ribeiro, trazendo uma mensagem reveladora dessa grande alma que foi Irmã Dulce. Antes de compartilhar a carta, convido vocês a se inscreverem no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificação, deixar seu like. E se você tem algum ente querido que esteja passando por alguma doença, deixe o nome dele nos comentários que queremos orar por ele. Hoje, temos um grupo de oração que se reúne todos os sábados às 18 horas. Agora, vamos à psicografia, queridos irmãos em Cristo Jesus. Uma luz maravilhosa que incendeia os corações daqueles que seguem o caminho do bem, servem com amor e praticam a caridade. A generosidade divina traz alegria aos corações, ilumina os caminhos e revela a verdade às mentes. Seu amor resplandece em todos aqueles que, com humildade, se entregam às suas santas mãos. Que o caminho de vocês seja sempre iluminado. Que permaneçam na prática do bem e ofereçam não apenas o necessário para o corpo, mas principalmente o essencial para a alma. Os filhos que se afastam do Pai sofrem. Aqueles que, diante das dificuldades da vida terrena, se voltam contra nosso amado Pai também sofrem. É crucial aceitar nosso caminho, aceitar o que nos acontece nesta existência carnal. Essas experiências nos pertencem, e o Pai, em sua bondade, permite que passemos por elas para nos redimirmos em seu amor, buscando a nós mesmos. Por mais que os eventos desta vida possam parecer sem um propósito claro, entendam, meus amigos, que tudo ocorre de acordo com a vontade do Pai. Não é que ele deseje que soframos, mas nos concede a liberdade para escolher o caminho a seguir. No entanto, essa liberdade vem acompanhada de responsabilidade e consequências, sendo nós mesmos os responsáveis por nossas aflições. Encarei as consequências da minha vida, decidindo renunciar ao mundo em prol do serviço a Jesus. O momento do meu desencarno ocorreu conforme minha vontade, uma passagem natural cercada por preciosos amigos de caminhada. Acredito profundamente que, fora da caridade, não há salvação. Fui agraciada com o amor e a generosidade do Pai Celestial. No momento em que me desvinculei do meu corpo, não me prendi a nenhum vínculo terreno. Experimentei uma imensa alegria ao ser acolhida pelas irmãs da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, que haviam partido antes de mim. Naquele instante, as vi todas ao redor da minha cama, unindo suas mãos às minhas, expressando sorrisos radiantes nos rostos. A saudade que sentia delas foi instantaneamente preenchida com um caloroso reencontro. Antes de seguir adiante, lancei um olhar para trás para me despedir dos que ainda estavam na jornada terrena e, então, segui em direção à colônia chamada Céu Azul, acompanhada por minhas irmãs. Ao chegar neste lugar deslumbrante, deparei-me com inúmeras outras irmãs, padres, frades e devotos da Igreja Católica, todos mergulhados em profunda oração. Senti uma acolhida calorosa ao ser recebida por eles. Encaminharam-me para um edifício de tonalidade azul clara, onde encontrei o líder responsável por toda a colônia, o Papa João Paulo, o primeiro. Sua alegria era evidente, pois fora ele quem havia solicitado minha presença naquele local, vislumbrando um propósito específico para mim ali. Durante nossas conversas, o Papa João Paulo destacou a urgência de construir mais um hospital naquela localidade. Devido à minha experiência terrena em erguer um hospital a partir de condições modestas, foi-me designada essa responsabilidade. No entanto, antes de assumir tal empreendimento, seria necessário um processo meticuloso para compreender plenamente a finalidade e os detalhes essenciais. Tudo naquele ambiente exigia cautela e reflexão. Após um período integrado na colônia, participando ativamente de diversas reuniões, fui convocada novamente pelo Papa, desta vez para um encontro especial. Foi então que conheci Nestor, um guia espiritual com uma trajetória marcante que remontava a Roma Antiga. Ele foi um dos valentes guerreiros convertidos ao cristianismo. O Papa explicou que Nestor seria meu guia, conduzindo-me até o umbral para uma compreensão mais profunda do que ali acontecia. Apesar de ter algum conhecimento sobre o umbral, esta seria minha primeira visita a esse lugar. Nestor, um jovem de coração bondoso e fervoroso em sua devoção a Deus, convocou um grupo, do qual eu era a única freira, para nos aventurarmos até o umbral. Éramos um grupo de cinco pessoas. Ao chegarmos lá, fui profundamente tocada pela tristeza ao deparar-me com aquele lugar desolador. Era sujo, envolto em sombras e impregnado por um sofrimento palpável. Os clamores de dor e os pedidos de ajuda ecoavam, embora ainda não tivéssemos avistado uma única alma, eram apenas gritos angustiantes. Nestor alertou-me para ter cautela onde pisava, pois era comum encontrar corpos enterrados na lama. O que mais me impressionava era o fato de nossas vestes permanecerem imaculadas mesmo em meio àquela imundice. Ele explicou que isso ocorria devido à incompatibilidade energética. O sujo não se mesclava ao puro. Em pouco tempo naquele local, absorvi uma série de ensinamentos valiosos. Enquanto nos aproximávamos de uma elevação, avistamos seres imponentes, grotescos e muito maiores que seres humanos. Observávamos sem mover-se. Nestor explicou que eram guardiões do umbral, responsáveis por manter a ordem naquele ambiente de dor e aflição. As almas ali não apenas vagavam, mas viviam em tormento, influenciadas por suas próprias consciências. Essa visão me perturbava profundamente. No topo de uma colina coberta de lama, divisamos um trono. Indaguei-se estaria associado ao diabo, mas Nestor esclareceu que não era o caso. Era um dos vários tronos do umbral, havia muitos similares àquele, e quem se assentava ali era Exu, uma entidade que governava aquele lugar. Não era nem bom nem mal, apenas agia conforme sua vontade. Senti um arrepio ao recordar esse nome na terra, ouvirá muitas menções a ele em religiões como a Umbanda e o Candomblé. Agora, diante daquela realidade, compreendi a veracidade das histórias que antes me pareciam apenas lendas. Continuamos nossa jornada até alcançarmos um vale, onde começaria a compreender quem precisávamos resgatar. Ali, traçamos um plano minucioso. O vale abrigava pessoas que desencarnaram por doenças, e além disso, não haviam praticado boas ações em vida. Apesar de terem sofrido com suas enfermidades, ainda não estavam prontas para serem encaminhadas a uma colônia de regeneração. Muitos ali não possuíam condições de serem levados a essas colônias antes de passarem por um tratamento hospitalar. Contudo, os hospitais em outras colônias não podiam receber espíritos com aquele tipo específico de energia. Assim, incumbiu-nos a missão de erguer um hospital exclusivamente para essa finalidade. Ao retornarmos à colônia, reunimos-nos novamente com o Papa para compartilhar nossas experiências e descobertas durante a incursão no umbral. Após uma discussão detalhada, o Papa convocou os construtores, vindos de várias outras colônias, cada um especializado em sua área. Na Terra, a construção de edifícios envolve cimento, tijolos e esforço físico, mas aqui, no plano espiritual, as estruturas são moldadas por controle psíquico, obedecendo ao que precisa ser feito. Esse processo exigia um domínio mental profundo, algo que observei com atenção e percebi ser desafiador. Uma vez que tudo estava preparado, determinamos o número de leitos disponíveis, possibilitando calcular quantas pessoas poderíamos atender simultaneamente. Em seguida, conduzimos outra reunião para formar o grupo responsável pelo resgate. Embora não fizesse parte desse grupo, fui chamada à reunião por ser a responsável pela administração do hospital. Nestor, devido à sua experiência, ficou encarregado de escolher outras seis pessoas para acompanhá-lo no resgate ao umbral. Ele já tinha em mente quem deveria selecionar, seis romanos, incluindo uma figura emblemática, Caio Júlio, conhecido como Júlio César, que uma vez foi ditador em Roma. Segundo Nestor, ele estava em processo de regeneração e agora estava envolvido nesse trabalho de resgate. O Papa, mesmo sem expressar palavra, consentiu com a escolha. Quanto a mim, coube selecionar as pessoas que trabalhariam comigo no atendimento a essas almas. Escolhi 30 irmãs, algumas delas já conhecidas, enquanto outras pertenciam à Ordem das Carmelitas. Com os grupos definidos, os membros se organizaram e começaram os preparativos para as próximas etapas. Com as equipes definidas, deram-se início às incursões ao umbral. A cada retorno, o grupo trazia consigo 20 almas, todas em um estado de devastação devido às condições desoladoras do local. Ali, deu-se início a um processo delicado de restauração, impregnado de amor, caridade e tendo Jesus como guia em todas as nossas ações. Os socorristas enfrentavam os ataques constantes dos seres negativos do umbral, exigindo destreza e concentração absoluta nos objetivos estabelecidos. Enquanto isso, nós, no hospital, dedicamos-nos a auxiliar muitas pessoas, oferecendo cuidados e consolo. Como sinal de gratidão, muitos daqueles que recebemos expressaram o desejo de permanecer naquele ambiente e seguir ajudando outros necessitados. Foi emocionante testemunhar como o amor e a dedicação geravam um efeito tão positivo naqueles que receberam ajuda. Ao término de todas as atividades, continuei dedicando-me ao meu trabalho com um coração repleto de amor pelos que tanto necessitavam.